E galera vendo contas e também frutas no meu Discord que tá aí na descrição Caso você tenha interesse em comprar alguma fruta ou comprar alguma conta do Bloxfrut Já entra no meu Discord que tá aí na descrição e também em um comentário fixado Olá galera, estou aqui com mais um vídeo de Bloxfrut E hoje a gente vai estar utilizando todos os códigos do jogo atualizados, beleza? E também vai ter vários sorteios aí de frutas Então já deixa o like aí, também se inscreva caso não for inscrito E ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo postado, beleza? Então vamos lá galera, vou girar uma fruta aqui, Rapidex, beleza? Vamos que vamos, vamos girar aquela frutinha E a gente pegou uma fruta do Giro Também vamos aproveitar, vamos dar uma olhada aqui na loja rapidão, beleza? E beleza, vamos ver aqui se tem alguma coisa interessante Opa, opa Aê galera, o fruto da Venom em estoque, beleza? Eita, top hein cara, muito bom Mas beleza, vamos lá Tem também uma frutinha respawnada e a gente vai correndo aqui Em busca dessa fruta para ver se tem alguma fruta interessante Tomara que seja uma frutona da Kitsune, já pensou galera? Então vamos que vamos Tá pra qual lá? Tá pra cá galera, ó Ué Eu vou ter que subir aqui, será? Eu subi aqui pra cima pra ver se tá aqui pra cima, beleza? Ó, vamos que vamos Já subi bem alto E tá por aqui galera, ó Tamo quase chegando nessa frutinha Vamos que vamos Vamos ver o que é que temos pra cá Beleza galera, ó Tá bem pertinho Agora eu não tô vendo a fruta ainda Ah, vai tá aqui pra cima? Não, ué Ah galera, tá aqui pra trás, ó Será que tá aqui embaixo? Olha galera, tá aqui pelo chão Ou seja, galera, ó Ué, cadê? Ah, tá aqui Ah, já vi ali galera Fruta da mola, véi Corri pra um lado, corri pra outro Muito trabalho pra achar essa fruta Pra pegar uma fruta da mola Triste, hein? Mas beleza, também temos aqui a conta do Zezinho, beleza? E a conta do Zezinho também respawnou uma frutinha Só que primeiro, né Vamos dar aquele giro aqui rapidão, beleza? Toma A ave e fruta da chama E a gente vai lá na última ilha, né Na ilha do crânio Que é provavelmente onde tá essa fruta Agora a gente vai subir aqui Porque parece que a fruta tá aqui pra cima Certo? Beleza, já subimos Tá pra cá? Tá pra cá Ah, vai tá aqui galera, ó Vai tá aqui do lado, tá? Respawn a fruta aqui na árvore E a fruta fica até voando, quer ver? Olha lá, ó Fruta do espinho Meu Deus do céu Não tô com sorte não, cara Vamos que vamos Também tem mais uma continha aqui Que é a conta aqui Como vocês podem ver Do Gugu Notific, né Gugu Notific 1 E também tem o Gugu Notific Mas beleza, ó Respawnou fruta Mas primeiro Deixa eu voltar aqui Pra dar aquele giruzão Aqui dos ioles, beleza? Vamos que vamos E toma Eita Ah, fruta da fumaça, galera Então, simbora Vamos atrás dessa frutinha aqui E eu já vou indo pra cima, beleza? Que é pra ver aí Se a fruta tá aqui Em algum lugar alto Beleza? Ixi Cliquei no teleporte sem querer Mas vamos, galera Vamos atrás dessa frutinha aqui Tá pra esse lado Ah, vai tá no mesmo lugar da outra, galera Vai tá no mesmo lugar da outra Então vai tá ali Já tá até pra ver Parece que é uma fruta da Falcon, galera Vamos encostar aqui Pra gente ver melhor Ah, é uma fruta do corte Na verdade, ó Eu pensei que era uma Falcon Uma da árvore, né? Que a árvore é marrom Então Ficou meio parecido Mas beleza Vamos pegar aqui E temos a última continha aqui Que é esta, beleza? E como vocês podem ver Ué, galera Não entendi Uma respawnou no mesmo lugar Da outra conta E essa aqui parece que respawnou a mesma E a da outra também, ó E se brincar tá no mesmo lugar Beleza? Vamos ver aqui, ó Quer ver, ó Crânio Se brincar tá no mesmo lugar Ei, tá no mesmo lugar, galera, ó Meu Deus, cara Vamos vir pra cá E tá ali, galera, ó Fruta do corte de novo Peguei duas vezes Peguei no giro E também peguei a fruta do corte aqui Cara, que azar Meu Deus Bom, galera Então vamos que vamos, né? Como eu falei pra vocês Ia ter sorteios hoje Vários sorteios, né? A gente vai tá sorteando frutas E também vou tá sorteando pra vocês Essa continha aqui Com dog, beleza? Só que é o seguinte, galera Ela tá com dog Mas eu não sei quantos ataques Tá despertado Ó, o primeiro ataque aqui Que eu usei Tá despertado dessa conta Mas vamos vir pra cá Que eu quero ver Se os outros ataques Também Tá despertado, né? Pra isso eu vou ter que descer aqui Bora doida aí Pronto, foi Beleza Já vamos vir aqui E vamos dar aquela conferida Beleza? Ih, galera Só tem dois ataques Que é o Z, né? Que é esse primeiro E o F Que é ali a rosquinha, né? Que é esse ataquezão aqui Ataquezão não Na verdade é um modo de locomoção Mas Pode ser usado como ataque também Já que ele gera dano Bem insano E também essa continha aqui, galera Tá com o inventário aqui Com algumas frutas, tá? Não tem Nenhum item tão interessante No inventário, né? Mas Ela tem aqui, ó Blizzard Também tem sword Também tem fio Também tem lobby E como vocês podem ver aqui Várias outras frutas E essa continha aqui Tá com muito belly E também muito fragmento Beleza? Então Vamos que vamos, galera Eita, galera Falta apenas aqui, ó Calma aí, ó Se liga nisso, galera Se liga nisso, ó Falta um minuto E doze segundos Pra tá atualizando a loja Mas beleza Vamos lá Vamos dar aquele giro aqui, ó Toma Eita, vem Falcon Já vou armazenar aqui nessa continha Já é mais uma fruta a mais Beleza? E pra você participar do sorteio Dessa conta Lembrando Você tem que estar inscrito no canal E deixar o like no vídeo Pra você participar do sorteio Então Vamos que vamos Comenta aí Conta O dez Opa Dez O underline E o seu nick do Roblox Beleza? Então já comenta aí Conta dez Onde 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 Eu Onde 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 Eu postar Onde Eu postar o vídeo Você já vem aqui E já vê se você ganhou ou não Porque todos os sorteios Eu mostro aqui Beleza? Então vamos lá Vamos estar sorteando agora Aqui pra vocês Uma frutona da Blazard Beleza? Então Se você quiser participar do sorteio da Blazard É só estar inscrito no canal E deixar o like E depois você comenta assim Blazard O underline E o seu nick do Roblox Beleza? Então já comenta aí certinho Blazard Onde 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 E também comenta Conta 10 Pra você participar Desses sorteios E Beleza Bora que bora Agora a gente vai estar utilizando aí Todos os códigos atualizados Aqui do Blox Neutrol Beleza? Já utilizem esse código aí Que vocês vão estar ganhando 20 minutos de XP Boost Próximo código galera É esse aqui ó Kit Underline Reset Que vai ser um código de resetar status Ok? Próximo código galera Subidor oficial Noob E Código de XP Boost E Vamos pro próximo código Utilizem Ashiori Também código de XP Beleza? Ashiori Certo? Vamos que vamos Um código que promete dar um título no jogo Big News Já utilizem aí também Vamos que vamos pra o próximo código Que é o Blox Beleza? Mais um código de XP Vamos que vamos Tem esse código aqui de dinheiro Que é o Chandler Tá? Então utilizem aí E vocês vão ter uma surpresa Beleza? Vamos que vamos Vamos pro próximo código aqui Que é o N Underline Is Underline Pro Certo? Vamos pro próximo código Que é Food10 Beleza? E tem também Food10 Underline V2 Dois códigos de dinheiro Beleza? Que é o Food10 E o Food10 Underline V2 Certo? Vamos pra o próximo código Galera Que é este daqui JCWK Um código de XP Bush Vamos pro próximo código Então Já vou tá pegando Esse código Então já utilizem galera Kit Gunming Beleza? Já utilizem esse código aí Que vocês vão tá ganhando aí XP Bush Próximo código Magic Bush Utilizem esse código Que vocês vão tá ganhando aí XP Bush Também Beleza? Utilizem aí também StarCode Eu Mais um código aí De XP Bush Utilizem aí StrawWriteMining Outro código De XP Bush Vamos pra o próximo código Utilizem aí também Sub2 Capitã Maui Outro código De XP Beleza? Vamos pra o próximo código Já utilizem aí Sub2 DieGlock Mais um código De XP Bush Vamos que vamos Próximo código Já utiliza Sub2 999 Que é outro código De XP Certo galera? Vamos pro próximo código aí Que promete dar Meia hora de XP Que é o Sub2 Game Robot Underline XP 1 Beleza? E tem também O código de Reset Status Que é Sub2 Game Robot Underline Reset 1 Beleza? Vamos pro próximo código De XP Bush Que é isso aqui galera Sub2 Sub2 Nuber Master 1, 2 e 3 Certo? Próximo código De Reset Status Beleza galera? Então Já utilizem Esse código Aqui Que é o Sub2 1 Click Zero Pra você ganhar 20 minutos De XP Tem também Ah não galera Esse código aqui É de reset Tá? Eu me enganei aqui Esse código aqui Sub2 1 Click Zero É um código De reset Status Beleza? Vamos pro próximo código Que é o Tantai Gaming Código De 2 XP Certo? E também Temos aqui O Tigre T-Ace E pra finalizar Utilizem Esse último código Que é o REWARD 1 Beleza? É o último código Que saiu aqui no jogo O código mais recente Muita gente ainda não utilizou Então já utiliza REWARD 1 E esses foram todos os códigos É nós Tamo junto Valeu Até a próxima E fui E E 1